Hoje a igreja É muita glória, é de fogo esse mistério O negócio aqui é sério, é poder de Jeová É muita glória, é de fogo esse mistério O negócio aqui é sério, Deus está neste lugar E onde ele chega o mal vai embora Tem que ficar do lado de fora Este lugar transborda de poder Não há quem possa impedir, irmão Hoje o fogo vai descer E onde ele chega o mal vai embora Tem que ficar do lado de fora Este lugar transborda de poder Não há quem possa impedir, irmão Hoje o fogo vai descer Hoje a igreja vai tremer Jesus vai mandar poder Ele é majestoso aqui Vamos o glorificar É muita glória, glória que sobe e que desce Praza viva que aquece A lenha sobre o altar É muita glória, glória que sobe e que desce Praza viva que aquece E não pode apagar E onde ele chega o mal vai embora Tem que ficar do lado de fora Este lugar transborda de poder Não há quem possa impedir, irmão Hoje o fogo vai descer Hoje o fogo vai descer E onde ele chega o mal vai embora Tem que ficar do lado de fora Neste lugar transborda de poder Não há quem possa impedir, irmão Hoje o fogo vai descer Não há quem possa impedir, irmão Hoje o fogo vai descer Não há quem possa impedir, não, não Hoje o fogo vai descer Eu vou descer Obrigado.